Como será que é feito o melhor gin artesanal do mundo? Eu sou o Gabriel Justo, repórter da Exame, e hoje eu estou aqui na destilaria da Amazon, em Barra Mansa, no interior do Rio, para mostrar como essa mágica acontece. Vamos ver? O Brasil começa a fazer gin em 2017, o lançamento do Amazon. Depois de um ano, o Amazon, premiado em Londres como o melhor produtor artesanal de gin do mundo. Um concurso mundial em Londres, no berço do gin, em 2021, a gente recebeu a maior gratificação. A gente foi eleito destilaria do ano. É o conjunto da atuação da marca, do que a marca representa em todos os requisitos. Qualidade, destilaria, toda a pauta sustentável, toda a parte artesanal importantíssima, sustentabilidade, inclusão social. A gente brilhou em todas essas categorias, porque a gente calibrou o nosso negócio da forma que a gente é. Tem muita história, tem muito sucesso, tem muito fracasso, tem muito erro, tem muito acerto. Ainda hoje, o nosso exercício é todo dia não esquecer da primeira garafa, de como foi feita a cozinha de casa, depois como foi feita a primeira garrafa aqui dentro. Empreender no Brasil é difícil. Ser pioneiro é ainda mais difícil, porque quer dizer que você está sendo empreendedor num caminho onde ninguém está indo. Então, basicamente, além da dificuldade que você tem do dia a dia, você não tem nenhum manual para encontrar a solução que você acaba encontrando naquele caminho. Então, o desafio é dificílimo, é mais extremamente estimulante, a querer ser os primeiros, a querer fazer melhor, e a querer traçar um caminho que depois outros venham. Eu sou italiano, estou aqui há 11 anos, então, tenho o meu olhar, é de olhar de gringo, como me chama aqui, é o olhar de ver com a mentalidade europeia, ver um país que tem tudo para dar certo. Tem matéria-prima, tem criatividade, quer no DNA, de saber fazer, de se inventar, de criar soluções do nada e com nada. Tem alegria, tem vontade de fazer. Então, o Brasil é um sistema, um ecossistema imprenetorial, perfeito. O problema que tem aí, nas entranhas desse ecossistema, uma síndrome bizarra, que eu ainda não consegui decifrar, que é essa do brasileiro, que tem tudo para fazer. Para ser um único mundo, achar que o que vem de fora é sempre melhor. Depois de quatro anos e meio, o gin artesanal mais vendido no Brasil, estamos em 17 países, 3 continentes. Já ganhamos prêmios mundiais, onde levamos o Brasil, que nunca tinha feito o gin, a ser o campeão do mundo, em Londres. Mais de meio milhão de garrafas produzidas, enfim, a história de um crescimento orgânico, mas que continua. Continua.